A temporada de shows do Cultura em Movimento de 2009 terminou com chave de ouro no último sábado. Depois de Elba Ramalho, Exalta Samba, Beto Barbosa e outros, quem fez a alegria do público foi a dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó. Antes da apresentação dos irmãos, artistas locais e nacionais subiram ao palco. Ele é ator, cantor, ficou conhecido em todo o Brasil. Após ter participado do filme Dois Filhos de Francisco, ele fez o papel do Zezé quando era criança. Eu vou conversar com o W. Moreira. Tudo bom? Tudo bom. E aí, primeira vez em Brasília, cantando? Cantando sim. Na época do filme foi rodado uma cena aqui, foi a primeira vez que eu vim a Brasília, mas eu fui só no aeroporto mesmo, não conhecia Brasília. Hoje está sendo a primeira vez que eu venho para tocar, para mostrar o meu trabalho como músico mesmo. E como todo mundo te conhece, mas cantando, claro, fazendo novela também. Ele participou mais recentemente da Chamas da Vida, fez o papel do Demorô, né? Posso pedir para você cantar uma do Zezé? Claro, por favor. Com o maior prazer. Pode ser do filme? Pode. Tudo bom. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar. Quem também agitou o público foi o cantor e compositor nordestino Dorival Dantas. Eu vou conversar agora com um compositor e cantor, mas ele é mais conhecido como compositor, pelo menos aqui em Brasília, né? Dorival Dantas. Ele está com uma música que tomou conta do Brasil, que está o tema da Norminha na novela. Muito obrigada por estar aqui conversando com a gente. Segunda vez em Brasília? Segunda vez, mas se Deus quiser eu vou voltar aqui. Depois dessa entrevista maravilhosa aqui. E pro jogo a gente vai fazer mais tarde. E se o inverno é um evento, está muito bonito, então nós vamos fazer a parte e você vai me entrevistar outras vezes. O amor, o amor, às vezes só confunde a gente. Não sei, não sei, se com você é diferente. O amor, a criança vai morrer. O amor, a mulher, 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 a mulher. E com a missão. Chitãozinho e Chororó encerraram a festa. No repertório, clássicos sertanejos que fizeram a história da dupla e que fazem parte da vida de muita gente. O Brasilia, eu sempre agradeço a vocês pelo carinho, essa oportunidade de falar um pouquinho mais de perto, pelo carinho que a gente vem desfrutando do público aqui de Brasília há tantos anos. E a gente vai sempre procurar fazer o que a gente sempre faz, com muito carinho, né? Dedicação ao nosso trabalho, para continuar merecendo carinho de vocês. Beijão, até uma próxima aqui. Super abraço para vocês. Prazer muito grande estar aqui novamente e agradecer o carinho de todos. Continue sempre aí, porque nós vamos estar sempre aqui cantando músicas apaixonadas e românticas para vocês. Tchau! 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 Tchau!